Olá, amigo trader! Olá, amigo investidor! Aqui é Paulo Ramírez, PC Tedesco, para mais um estudo de análise técnica. E eu vou falar hoje, o estudo é focado no Grupo Mateus G-MAT3, numa empresa que está chamando a atenção, porque está esboçando aí, como que eu posso falar aí, uma virada por cima, né? Por quê? O que me chamou do Grupo Mateus? Vou mostrar aqui para vocês. Olhando aqui no meu trading view, no painel, ações do Brasil. Ela apresentou um volume não usual, ó, destaque de volume, e nas maiores altas, quem está aqui? Grupo Mateus, ó, alta de 14,16%. Então, isso me chamou a atenção para analisar o Grupo Mateus. Eu fui pegar o gráfico, vi que ela vem de um forte rali de alta, gráfico diário, aqui, Grupo Mateus, ó, ele. Vejam só que ela já opera faz um tempão com médias móveis compradas, high-low compradas. Você vai falar, Paulo, ela já não está muito esticada? Então, tá, mas agora aconteceu uma coisa que me chamou muita atenção. Ela rompeu a média móvel de 200, né? Essa média móvel aqui é uma forte resistência e suporte, né? Aqui ela era uma forte resistência, ela foi rompida com... Olha, abriu um gap que já rompeu aqui a média móvel de 200. Quem sabe ela vai fazer um teste aqui de pullback de novo na média móvel de 200. Mas foi um estrondo, ela rompeu aqui. Você vai falar, ah, tem um pouquinho de sombra aqui superior, né? Formou um candle de reversão, né? Mas olha quanto que ela subiu, 14,16%. Muita gente já quis colocar dinheiro no bolso aqui. E olha o volumão, né? Aqui, né? A gente teve um volume recente de alta que foi dia 15 de julho e agora esse volume é bem acima da média. Se a gente pegar, olhar o gráfico semanal, olha o gráfico semanal. Disparo de venda pelo cruzamento de médias. High low comprado, agora as médias estão com armação de compra. A análise que a gente vê aqui de grosso modo, né? O desempenho dela passado, ó. Você vê nos seis meses, menos 7,06%. No year to date, menos 11%. No um ano, né? Nas 52 semanas, no um ano, menos 26,93%. Então, o que que a gente nota, ó? A performance de curto prazo dela tá excelente. Na semana, ela subiu 12,73. Olha lá. 12,73. No mês, 42. No três meses, 14. Então, a gente vê que graficamente ela tá muito legal. E, pela toda a inteligência aqui do Trading View, eu adoro o Trading View, nos sinais técnicos, ela tá numa tendência de alta. Olha só o aceleradorzinho dela aqui. Olha como ela tá. E a classificação dos analistas, tendência de alta. Preço alvo de um ano, 8 reais. Alta de 48,56%. Então, a gente olhando os gráficos, né? Olhando aqui as informações do Trading View, os sinais técnicos, a classificação dos analistas, é uma ação que tá aí, eu queria lembrar o nome, o turnaround, né? Querendo dar aquela virada, aquela volta por cima, né? Então, ela tá com todo esse jeitão. Então, daqui, quem quiser conhecer mais a ação, né? Entra lá no site deles, www.grupomateus.com.br. Tá lá no setor de atacado, né? Então, é bom sempre conhecer um pouquinho mais de cada empresa. É isso aí, pessoal. Gratidão. Paz e bem e muito ganho. O resto vem. Espero que tenham gostado da análise. Façam comentários, né? A gente sempre gosta, né? Comentários, críticas e sugestões. Só assim que a gente desenvolve. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.